Legal o seu Paul Jones, Another Day, Outro Dia Eu tive um sonho, eu estava amando você E o meu coração, ele parecia um rei demônio É, ele parecia um rei demônio Nesse sonho Cara, eu estou chorando Apenas pelo resgate de um amor Eu estava apaixonado por você Outro dia Agora eu estou esperando pelo teu amor Esperando pelo teu amor Essa é uma conclusão que eu tive Apenas uma conclusão Apresentação, Robson Gomes 1976, Paul Jones, Another Day Quando se fazia música bonita E tocava-se músicas lindas no rádio Eu apresentei em muitas emissoras Músicas que era de fazer você parar O coração parava Depois voltava Muito linda Olha agora E nesse sonho Eu Eu estou chorando Apenas pelo resgate de um amor E eu estava apaixonado Por você A única coisa que não é proibido É sim É verdade Isso foi outro dia É falar de amor Agora eu estou esperando pelo seu amor Esperando pelo seu amor Essa é a minha conclusão A única coisa que não é proibido É falar de amor É a minha conclusão Agora eu estou esperando pelo seu amor Esperando pelo seu amor Essa é a minha conclusão É a conclusão que eu cheguei 1976, 77, 78 Até os anos 80 Tudo era bom Eu sou Robson Gomes Dê o seu like Seu dislike Faça seu comentário Se não o YouTube mitosa Falou? Beijoca Jesus te ama Creia no amor de Deus